Qual é o Job Show? Fala, Play. Nós estamos em novembro, né? É, a gente está. Por quê? Esse não é o mês da dedada? É, a gente chama de novembro azul. É o mês mundial do combate ao câncer de próstata. Eu sei, eu fiz uma música para incentivar os homens a fazer o exame de próstata. Pô, que maneiro, Cleiton. Canta aí para a galera ouvir. Beleza, é assim, ó. Novembro azul, azul novembro, novembro azul é dedada no seu... Cleiton! O que foi, Job Show? Tu está maluco? Ué, por quê? Tu sabe que não pode falar palavrão, cara. Mas eu não ia falar palavrão, não, Job Show. Tem certeza, Cleiton? Tenho. Pode confiar, Job Show. Então tá, vou confiar. Vamos lá. Novembro azul, azul novembro, novembro azul é dedada no seu... Tobias. Vamos lá, comigo, Job Show. Novembro azul, azul novembro, novembro azul é dedada no seu Tobias. Ei, Paulo! Fala, galera! Deixando um pouco de lado a comédia, eu fiz esse vídeo desse jeito para poder alcançar mais pessoas e, quem sabe, salvar muitas vidas, né? A prevenção é muito importante, então, de acordo com o site do governo federal, se você já tem 45 anos e tem histórico de câncer de próstata na família, é bom você procurar um médico e já começar a fazer esses exames. Se você já tem 50 anos, também está na hora de fazer esse exame, mesmo não tendo histórico nenhum na família. Valeu? Galera, compartilha o máximo que puder esse vídeo. Vamos alcançar o máximo de pessoas possíveis e, assim, quem sabe, salvar muitas vidas. Valeu? Eu já tenho 40 e vou fazer o meu exame. Não custa nada. Sem preconceito. Tamo junto. Um abraço!